Olá pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre essa ferramenta que eu vi que todo mundo, muita gente não sabia para que serve, né? Eu praticamente nunca usei essa parte, né? Que ele é um contra-rosca, que é essa parte, eu vou mostrar como que usa também, é a primeira vez que eu vou usar. Uma parte que eu uso muito é essa parte traseira dela, que substitui essa ferramenta aqui. Como ela tem essa parte do cabo que dá um torque maior de alavanca, você pode quebrar essa peça, né? Essa pecinha da frente, o bocal, né? E com ela assim mesmo você já não tem tanta força para apertar muito, para quebrar, né? Então seria o ideal essa peça aqui para você tirar e colocar, porque você não coloca tanta força aqui com essa parte aqui. Já essa tem a força da alavanca, né? Então você acaba sem querer apertando mais forte. Eu vou fazer isso na prática aqui, o que acontece, porque eu também nunca aconteceu isso comigo, mas ouço falar muito que isso acaba quebrando aqui, mas é por causa do torque. Então vamos ver na prática. Eu estou fazendo isso porque eu tenho essa parte aqui, essas peças de reposição, mas não façam de propósito, tá gente? O que é importante é que eu tenho aqui comigo o bocal de reposição comigo, né? Eu peguei um Xing Ling aqui para testar esse bocal aqui, como seria na prática, tá? É a primeira vez que eu vou fazer isso também e vamos ver o que acontece. E vamos ver se a ferramenta realmente é usual, né? Então vamos lá, eu vou dar um torque a mais aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Estou dando um torque, dando um torque. Vou dar mais um torque aqui, vamos ver o que acontece. Olha, essa ferramenta está boa porque não está acontecendo nada aqui. Vamos ver. Opa! Pronto! O que aconteceu? Não sei se vocês verem, ó. Quebrou. Quebrou porque eu odio o torque demais, ó. Quebrou. Quebrou a rosca aqui. Aí vamos usar a ferramenta agora. Vamos ver se ela realmente funciona. Vamos pegar aqui, ó. Ela é uma contra-rosca. Então a gente tem que fazer uma rosca invertida aqui, ó. Você coloca e vai girando na rosca inversa. Que é assim que ela vai apertando. E a gente vai girando. Vamos ver se na prática funciona. E... Olha lá! Não é que funciona mesmo? Tirou. Viram, gente? Dá pra ver aqui, ó. Ela tirou a pecinha. O resto que quebrou aqui. Ó. A gente pode tirar essa peça aqui. Vamos ver se ela consegue sair na mão aqui. Não. Acho que eu vou ter que pegar um alicate pra tirar daqui. Mas tudo bem. Ela tirou a peça. Aí você pode substituir por uma... Nova agora. Aí... O que eu indico é sempre passar... Aquilo que eu te falei no vídeo anterior da manutenção. É... Se não tiver o patê vermelho. Que é uma pasta original de fábrica. Vocês podem usar no Brasil a cola bastão. Então vocês pegam... Pegam... Um pouco da... Essa cola bastão. Quer dizer, do patê vermelho ou cola bastão. E passam na rosca pra vedar. Ela é pra vedar o ar. Pra não vazar. Porque caso... É... Não tiver vedado assim certinho. O que que acontece? A hora que você... Apertar pra sair o ar. Ela vai dar bolhas dentro do copo de tinta. Que começa a entrar por aqui. Então gente... É... Isso. Você pode usar a parte traseira aqui pra apertar. Então ainda é essa ferramenta que você não consegue dar muito torque. E aí a gente consegue colocar uma peça nova. Legal gente? Fica a dica aí ó. Essa ferramenta aqui. Quem quiser adquirir. Dá um toque que eu vou ver. Que a gente pode fazer pra tá enviando aí pro Brasil. Tá galera? Essa daqui é o que tem a tampinha. Muito legal também. Faz a mesma função. Ok gente? Se tiverem dúvidas. Dá um toque aí. Ok? Até mais gente.